Vamos fazer um live privado? Não sei Live privado Ah, mano, eu tô sentindo a dor daquele cara até agora Nossa, mano, nossa, velho, o cara deve ter passado por 5 de cirurgia Ai, dói demais Nossa, mano, deve ter ficado marcado no cara, velho, nossa Ai, 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 ai Aproveitar já vou até fazer missão já, que é pra dar dano pro barão Tem ninguém cair no litoral? Não, não é possível, não é possível que não tem ninguém cair Ah, peraí, tem alguma coisa que faz É O que é isso? Tem tubarão? Achei! Cadê agora a vara de peixe? Espera aí, Léo. Você deixa eu dar 300 de dano no tubarão? Deixa. Você só deu dano? Mano, cadê o tubarão, velho? Parece que os tubarões sumiram. Mano, parece que os tubarões sumiram, velho. Tenho certeza. Você achou ele? Não. Por que você falou isso? Vem, tubarão. Você tinha empacado na terra, agora vem de novo. Olha o que tá... Léo, Léo. Olha o que tá aí embaixo dela. Não, coitado ali. Ah, velho. Ah, mano. Não aconteceu isso, velho. Eita, puxa o tubarão aqui. Não mata o coitado. Você tá matando ele. Ah, não. É tubarão de saque, rapaz. Como assim, tubarão de saque? Ele comeu o tubarão de saque. Ele comeu o pula-pula. Mas que o tubarão é meu, João. Não, é meu. É de que me pegar. É, seguir na queda, amor. Para aqui. Nossa, o Mimicotro azul ali. Não, não mata. Vem, tubarão. Olha o tubarão. Olha o tubarão. Olha o tubarão aqui. Ah, volta. Não! Ah, mano. Ah, você tá me matando. É o pecado do tubarão. Não, para. Juntos nós vamos vencer. Pare com o preconceito. Ah, que vida laranja se importam. Vai, tubarão. Pega. Aqui, tubarão. É, boy. Aqui. Não. O quê? Vai, vai. Vai, vai. Ah, não empaca na terra, tubarão. Vamos para cima. Mano, o tubarão anda na terra, velho. É impressionante. Você só se é um amiguinho. O tubarão vai subir a montanha. Ah, tem outro tubarão. Pega. Ah, mano, eu vou matar ele. Ele matou um cara. Ele matou um cara. Tubarão. Tubarão, tá tudo bem. O tubarão. O tubarão tá escalando a montanha. Que isso? Tá escalando? Não, peguei o tubarão. O meu tá escalando a montanha. Cadê? Cadê o veado? Tá aqui. Não, tubarão. Você vai viver. Eu confio. Vamos lá. Isso, escalando a montanha. Bom garoto. Vai, vai, tubarão. Eu acredito que você vai para a água. Vai. Vai, tubarão. Vai, tubabão. Vai, tubabão. Vai, tubabão. Tá chegando, tubabão. Tá chegando. Vai lá, tubabão. Vai lá, tubabão. Chegou. Bichinho. Agora pega a minha... Pega a minha varinha de pesca. Vai, tubabão. Isso, 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 isso. Tem cara de helicóptero querendo te capturar, tubabão. Vamos lá. Tubabão. Vamos lá, eu confio que você chega. É, só mais um pouco. Tubabão. Vem aí. Não, você... Tubabão, lugar errado. Não, tubabão. Não, não, tubabão. Aí, ele foi com a minha varinha de pesca. Easy, bro. Didi. É, boy. Não, é, boy. João, aperta o botão que dá impulso no seu. Você, hein? Tem cara de barco ali, tubabão. Calma, eles... Tubabão, eu já sei pra onde a gente vai. Lute. Não, tubabão me largou. Viado. Tubabão me largou pra comer loot. Sério? Ele come loot? Come. Ah, velho, tubabão me largou, mano. Safado. Vai, tubabão. Pega, pega. Vai, tubabão. Já acabei de me dar na sua vida. Para de me puxar, meu Deus. Tá bravinha? Eu te salvei, então você tem que me dar esse kit. Salvou como? Não sei. Que kit, não? Você veio aquele pad. Ah, meu Deus. A safe. Não, se a safe der devagarzinho. Quem me deu o pad foi a lhama. É que eu abri. Eu quebrei. Rui. Mas eu abri. Eu tenho muito mestre sem nem perceber. Você pegou todos os mestres da lhama, velho. Eu tô com 60 só de cada. Mano, tem um tubarão. Cuidado, tem cara. Ah, mano. Obrigado, Léo. Olha a inteligência. Olha, 3 mil de que aí você, hein? Minha shield. Mano, o cara tá atirando em você, Léo. Tem atadura aqui, João. Ai! 25, 50. No shield. 24, 23. Meado. Boa. Era bot. Esse cara tem gordo. Deixa eu ver. Tem. Tem, tem, tem. Tá bom. Olha, tem mini. Tem dois gordo. Boa. Perda. Pega a atadura. Olha, se você lançar um consumível na temporada 3, você ganha achievement. Corre. Sério? Achievement. Conquista. Eu sei. Você tem pala de AR? Eu te dou metas. Faz uma box, faz uma box, faz uma box. Dropa metas. Pera aí, quantos? Você quer quanto de cada? Quero metal e tijolo. Valeu. Não, pera aí, quer saber? Eu tô matando de tijolo. Eu só tenho certeza. Não, fica aqui, Léo. Fica aqui, fica aqui. Não, é safe. Pera aí. Os cara não me viu. Nossa, eu tô com 500 de ping. Os cara não me viu. Eu tô com 400 de ping. Eu tô com 300 de ping. Aí, meu ping tá baixando. Mano, eu tô escondido, velho. Léo, olha pra mim. Não, para, 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 para. Vou recarrega minha pump e vou atirar nele. 120. Matei. Pump mítica. Meu plano deu certo. Nossa, tu fala aí de sniper. Cacete. Vem no chão, vem no chão. Esse dano ficou muito necessário, velho. 200 de necessário. Fala os cara lá. Tão tretando. Vamos atirar. O cara dançou, eu matei. O cara tava dançando, eu matei. O cara, o cara, o cara. Sim, sim, sim. Muito morto. É nossa. É nossa. É nossa, Léo. Tudo demais, moleque. Mano, por que você não tá fazendo like? Por que você não tá fazendo like? Melhor do BR. Não, melhor do BR. Nossa, não. Deixa o like aí pra ajudar. Deixa o like que eu vou gostar. Yeah.